Eu tô ficando velha, não é como antes. O que é isso? Hatsuki no amigo. Isso não é verdade. Opa! Tom! Fiquei desatenta. Caraca. Hatsuki no amigo no amigo SAI DA FREEDE SATA- Ai 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 ai... Olhe por onde anda! DISPARO EXPLOSIVO. Corre. Corre. Uau, uau, uau Toma isso! Eu não consigo Toma essa flecha! Queixa! Minha mãe do céu! Sai da frente! Vortex de vento! Noooooo! Aí vou eu! Oi linda! Faca! Vou acabar com você! Poki na Poki! Ai que dom! Ai ai ai! Canção do vento! Nossa, é muito forte, cara. Hehehe, boy. Tornado de flechas! Caralho, tem uma batida ali. Toma essa flecha! Vento cortante! Ah não, aí não, aí ele estapolou. Fora a cão! O vacilão! Quem é você? Hatsuki no amigo. Ah, agora eu entendi! Toma isso! Vortex de vento! Coitadinho, você é fracote demais. Oh, será que não? Sai! Graça! É o quê? Sai! 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 Não posso acreditar nisso. Vem pra cá, patulê. Aí vamos nós! Venha! Vortex de vento! Vortex de vento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.